O que faz uma mulher que não vira de longe Comigo estava tudo bem até ela chegar Não conhecia a solidão, nunca senti saudade Que droga no meu coração, foi se apaixonar Cada dia em minha liberdade me entreguei a ela Aos pontos no olhar distante, ficou uma rotina Não encontrava mais amor dentro dos olhos dela Aos pontos no se iludiu, porque é uma anima Aos pontos no cabelo do que de novo Bateado de meu corpo, achei o rumo da estrada Minha mãe, de vós soube a sua canada E morre a noite, e morre sempre a graça Os meus amigos se prenderam no país da cidade O vazio entrou de pé no meu coração Até o meu melhor amigo já não me esqueça Encontrou uma mulher, uma nova paixão Mas você, cada vez tão aqui de novo Vou ter abraços de meu corpo, achei o rumo da estrada Nem morre, de vós sou a madrugada Nem morre a noite, e morre sempre a passada E morre a noite, e morre sempre a passada Mais que uma mulher é tudo que você quer Com agarras mentiras tem que saber Eu não ordeno escondi com o quê Encontrei com você Cada vez que te olho posso ver A mulher com quem sempre eu sonhei Por te me namorei Eu te esperei, posso até jurar É tudo que eu quero, desejo nada mais E hoje eu darei, seu amor será A interlução, o brilho, meu Deus é um lugar É o ar pra respirar Uma brisa ao despertar É meu amor, meu bem É você, meu Deus é um lugar E a estrela caminha Que nos pode brilhar É a fonte do meu ser Cada vez que te olho posso ver A mulher com quem sempre eu sonhei Por te me namorei Eu te esperei, posso até jurar É tudo que eu quero, desejo nada mais